Música Balanço Geral, oferecimento, farmácias FPB, a farmácia do trabalhador do Brasil, consórcio de Zau, nunca foi tão fácil andar de carro zero quilômetro. Música Muito boa tarde São Luís, muito boa tarde Maranhão, está no ar mais um Balanço Geral aqui na tela da TV Cidade Record TV, porque Reinventar é a nossa marca. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, a partir de agora você acompanha as principais notícias desta manhã de sexta-feira, muita coisa acontecendo em São Luís, em todo o Maranhão. Vamos aos destaques do Balanço Geral de hoje. Nossos repórteres estão nas ruas para trazer para você a cobertura completa da maior greve geral em 20 anos. Rodovias bloqueadas, bancos sem funcionar e o transporte público não circulou durante toda a manhã. Também vamos mostrar como foi a manhã de paralisações no interior do estado. E ainda tem futebol. Sampaio se prepara para o primeiro jogo da final do segundo turno do Campeonato Maranhense. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na tela do Balanço Geral. Desde já o nosso, muito obrigado por sua audiência, por seu companhia, onde quer que você esteja, em qualquer canto dessa cidade maravilhosa ou desse estado. Sim, algumas cidades já transmitem o nosso Balanço Geral, outras só entram no ar a partir de uma da tarde. Nosso muito obrigado a você que de repente está assistindo o nosso programa pela primeira vez. Muita gente não pôde ir ao serviço, à escola, à faculdade, muita gente realmente ficou em casa e hoje está curtindo aí um dia de folga a mais por conta da greve geral. Teve gente que não foi protestar, ficou em casa e está aí assistindo o nosso programa. Esse programa, na verdade, é apresentado pelo Sérgio Murilo. Ele está doente, está com uma virose forte, mas segunda-feira vai estar de volta ao comando aqui do Balanço Geral, aqui na tela da TV Cidade Record TV. Vamos às notícias porque hoje, amanhã, bombou, minha gente. A gente começa essa edição do Balanço Geral mostrando como foi amanhã de paralisações que fazem parte do movimento nacional que é contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Greve geral que acontece em 25 estados e também no Distrito Federal. Aqui em São Luís, o movimento começou ainda na madrugada.